Hoje eu vou ensinar aqui um jeito legal de dobrar uma carta. Carta é uma coisa um pouco do passado, todo mundo usa e-mail, mas se você quiser ser um pouco mais charmoso, mais jeitoso, é muito mais bonito mandar uma carta escrita. Então, primeiro você tem que escrever a carta. Esse jeito de dobrar a carta só serve para quando a carta for escrita de um lado só. Pronto, escreveu a carta. Aí você dobra um pedaço da folha aqui assim, formando essa ponta. Aí dobra esse papel pela metade, formando isso aqui. E aí você pega essa partinha aqui do canto, que está longe dessas duas dobras, e dobra ela aqui. E a partir de então você só vai enrolando. E a coisa legal dessa dobradura é que ela fecha nela mesma Essa pontinha encaixa aqui dentro. E aí você tem uma carta bem dobrada. Aí você pode escrever aqui, para quem você está mandando. E é uma carta fechada nela mesmo. Quando a pessoa recebe, ela vai achar legal e vai ler a sua carta. É isso aí. Mais vídeos como esse aqui, você encontra no Manual do Mundo. Mundo Mundo Mundo.